O futuro do transporte rodoviário de carga passa pela FENATRAN 2015. Entre os dias 9 e 13 de novembro, os corredores do pavilhão de exposições do IMB em São Paulo deverão receber mais de 50 mil visitantes compradores na maior feira do setor na América Latina. Vale destacar que 82% do público credenciado participa do processo de compras das empresas e que cerca de 24 mil visitantes indicaram a possibilidade de investir no setor a partir de R$ 100 mil no último trimestre do ano. Atenta ao mercado mundial, a FENATRAN tem o foco também na exportação, tanto que representantes de 41 países já confirmaram presença na feira. Em sua vigésima edição, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga vai apresentar as inovações e tecnologias de toda a cadeia produtiva, que envolve os setores de implementos rodoviários, autopeças, pneus, produtos e serviços de gestão, combustíveis e derivados, rastreamento e manutenção de frotas. A mostra tem iniciativa da NTC, Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, da ANFÁVIA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e da ANFIR. Não tenho nenhuma dúvida que a 20ª FENATRAN será um novo marco para o setor de transporte de carga rodoviário. Toda a cadeia automotiva estará presente, montadoras, fornecedores, transportadores e eu não tenho dúvida que nós vamos repetir em 2015, não somente o sucesso de 2013, mas vamos superá-lo. Os números ilustram a importância do evento. São 320 expositores, sendo 40 marcas internacionais, dispostas numa área de 80 mil metros quadrados. 50 dessas empresas estão participando pela primeira vez da FENATRAN, pois enxergaram na feira enorme oportunidade na geração de negócios. É com muita satisfação que estaremos presentes em mais uma edição da FENATRAN, a principal vitrine tecnológica do setor de transporte de carga do país e justamente por isso acreditamos que é o momento oportuno de mostrarmos o que temos de melhor. Teremos 10 inovações tecnológicas, produtos renovados para oferecer e facilidade de aquisição, seja através do Consórcio Nacional Randon ou do Banco Randon. O Alcoa está trazendo para a FENATRAN o Supertruck. O Supertruck é um veículo que traz consigo diversas novidades na aplicação de alumínio para a indústria de transporte. Entre elas, toda a estrutura de chassi, um desenvolvimento de alta tecnologia desenvolvido junto com a Metausa, as portas, as rodas. E isso tudo combinado dentro desse caminhão proporciona uma redução que pode ser até de uma tonelada. Uma tonelada de redução de peso significa um veículo com muito mais eficiência, com economia de combustível e com altíssima performance. Tudo pronto para mais uma participação da Noma na FENATRAN, o maior evento de transporte de carga do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Apresentaremos lançamentos inovadores, tendo a premissa da leveza, como o rodotrem basculante em alumínio, implemento que gera comprovadamente mais de 3 toneladas de ganho por viagem e ainda proporciona um menor consumo de combustível. Outra novidade inédita no mercado, que surpreenderá a todos, é o bitrem silo para cimento, também com caixa de carga feita 100% em alumínio. Essa carreta foi desenvolvida em pesquisa na Europa e garantirá ao transportador um ganho de até 5 toneladas por trecho. Além de apresentar os principais lançamentos do mercado em 2015, a FENATRAN investiu em uma série de projetos para facilitar o acesso dos principais compradores no evento em uma programação paralela bem completa, que atende às necessidades de atualização do mercado. Um dos exemplos é o Congresso da FENATRAN, que apresentará estudos de caso que ajudarão o setor a administrar as frotas de forma ainda mais estratégica e a aumentar a competitividade através da logística. O Congresso lançará também um olhar para o futuro, debatendo o cenário político e econômico até 2018 e o que mudará na logística e na participação do setor na matriz de transporte brasileira até 2036. A FENATRAN não trata exclusivamente, ou seja, da venda, da comercialização de veículos, os equipamentos ou todos aqueles itens ligados à cadeia do transporte. Mas na semana toda estará acontecendo debates, trocas de experiências, os empresários que se encontram, você ir em várias áreas, na área tributária, na área do transporte internacional, troca de ideias e debates com os próprios embarcadores e transportadores. Então será uma semana, eu acho, bastante rica para todos nós que de uma forma ou de outra, como eu disse, estamos ligados na área do transporte rodoviário. Outro ponto importante que o Congresso da FENATRAN colocará em pauta é a inovação e a tecnologia aplicadas no transporte rodoviário de carga. Nós estamos com mais de 40 empresas expondo e com mais de 13 mil metros quadrados de área contratada. Somos o grupo econômico, acho que com o maior peso dentro dessa edição. Então eu creio que o comprador que for a FENATRAN esse ano vai encontrar na nossa indústria de empreendimento rodoviário um cenário bastante promissor, moderno, que seguramente pode representar um ganho expressivo de produtividade para suas operações a partir dessas novas tecnologias. A programação paralela da FENATRAN abre espaço também para as micro e pequenas empresas e desenvolveu os programas Premium Club Plus e Encontro de Negócios, que vão aproximar os expositores da feira junto aos principais compradores do Brasil e da América Latina, além de promover o prêmio Fornecedores de Transporte, entre outras ações. Este ano a FENATRAN está muito mais conectada. Para facilitar o acesso na feira, agora os visitantes podem fazer o credenciamento online pelo www.fenatran.com.br e imprimir sua credencial em casa mesmo, evitando filas na entrada. O site também oferece a comodidade do credenciamento por meio do perfil do visitante nas redes sociais. O registro é simples e você pode convidar seus contatos a participar do evento. Outro recurso muito útil é o aplicativo para celular que ajuda o visitante a planejar sua visita, conhecer antecipadamente os expositores, seus produtos e o conteúdo paralelo de eventos. O aplicativo pode ser baixado via sistema operacional Android e iOS. Organiza também o agendamento de encontros e reuniões para que os compradores possam fechar negócios com mais agilidade. No site, os visitantes encontram informações detalhadas sobre a maior feira do transporte rodoviário de carga da América Latina. E aí E aí E aí Obrigado.